Hoje você vai aprender a transformar um sabão em barra que estava dando errado em um sabão líquido maravilhoso. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Então vamos para a receita de hoje. Bom gente, para começar a nossa receita vou adicionar 900 ml de óleo, esse óleo que eu estou utilizando é novo. Como essa receita foi feita na live de ontem, eu quis fazer um teste de uma receita nova de sabão em barra, mas ele não deu certo. Então eu fui e transformei ele em sabão líquido. Então é bom para vocês que estão fazendo sabão e o sabão deu errado, tem como consertar. Ou você transforma em sabão em barra mesmo ou transforma em sabão líquido. Agora eu vou colocar 250 ml de soda cáustica líquida. Para quem tem dúvida, Bernardo, quanto de escama eu devo usar? Normalmente eu gosto de usar 30 gramas para cada 100 ml de óleo que você está usando. No começo a nossa receita em barra só seria isso, o óleo e o álcool, para ficar bem durinho. Sendo que eu caí na besteira de ir batendo com o mix, porque como a gente estava em live, eu não queria que demorasse tanto. Então vou dar uma acelerada, vou bater com o mix e vocês vão ver o que vai acontecer. Peguei o mix, já estou acelerando. O ponto certo para sabão em barra é um ponto cremoso, tá gente? Então vocês podem bater à vontade até chegar no ponto cremoso. O meu erro foi ter continuado batendo com o mix para colocar o restante dos ingredientes, tá? Então ele endureceu muito rápido. Eu deveria ter batido ele dessa forma, chegou no ponto, eu colocava o mix de lado e mexia com a espátula, tá? Então se você quer fazer essa receita, tá? Que eu iria fazer em barra, é só você fazer do jeito que eu estou falando, tá? Não cair no mesmo erro meu que vai dar certo. Agora eu estou colocando aqui o meu corante, foi aí meu erro. Depois que chegou no ponto, eu ter continuado bater com o mix, foi aí a causa do problema. Então se você quer fazer essa receita em barra, é só misturar com o mix até chegar no ponto. Chegou no ponto, para colocar o corante e a essência, não bate com o mix, mistura com a espátula mesmo, porque no ponto já vai estar. Agora gente, eu vou colocar minha essência, eu vou colocar a essência tipo homo com um renex. Bernardo, como é que eu uso o renex? Para quem não conhece o renex, eu estou usando aqui nessa receita para transformar uma essência lipossolúvel em uma essência hidrossolúvel. Então, cada quantidade de essência, você vai colocar a mesma de renex. No caso, eu coloquei uma tampinha de essência e coloquei uma tampinha de renex. Misturei bem e adicionei na receita. Foi aí. Enquanto eu estava colocando o renex e a essência, ali já estava endurecendo. Quando eu coloquei a essência e misturei com o mix, aí endureceu. Aí já era o meu sabão, tá? Tudo bem se eu passasse ele. Para a forma, pode ser até que ficaria duro. Mas eu queria um sabão cremoso, tá? Para passar para vocês uma receita correta. Então, já que não deu certo desse jeito, o que eu fiz? Eu vou transformar ele em líquido. Show! Para não ter desperdício nenhum. Como eu usei óleo novo, tem como transformar em líquido. Caso você esteja fazendo um sabão em barra e deu errado, esteja fazendo com óleo novo, dá para transformar em líquido. Caso tenha gordura animal, aí já não dá. Aí você vai ter que consertar ele de qualquer forma para transformar em barra. Uma dica para vocês. Vocês podem levar em banho-maria para derreter ele novamente. Não coloca nada nele mais, tá gente? Nada de água nem nada. Derreta ele. Derreteu. Ficou cremoso de novo? Aí sim vocês vão e informem rapidinho antes que endureçam. Tá? Como eu não estava com fogo aqui perto para colocar em banho-maria, eu decidi fazer ele líquido, tá? Vocês podem ver que a besteira vai acontecer agora. Quando eu colocar a essência e continuar batendo com o mix. Vou até acelerar essa parte. E está aí, gente. A besteira acontecendo. E daí fui para pior. Engrossou, empelotou e aconteceu tudo. É bom assim mostrar para vocês que eu também erro e tenho como consertar. Aí daí eu já decidi em fazer ele líquido. Como eu estava com o óleo novo, não tinha problema. Aí o que eu fiz? Só coloquei água, tá? Eu coloquei uns 2 litros de água fervendo e fui colocando o álcool aos poucos. Ao todo, eu coloquei 900 ml de álcool, que foi a mesma proporção que eu utilizei de óleo, tá? Então, vou colocar aqui os 900 ml de álcool e vou colocar água fervendo até 2 litros, tá? Ele vai derreter novamente, vai ficar líquido. Aí sim, nós reservamos e vamos pegar uma bacia grande para transformar em sabão líquido, tá? Vou fazer a receita do susto que eu falei com o pessoal na live, tá? Que transforma a água em sabão na hora. Então, vocês fiquem ligados que eu vou mostrar para vocês. Não pulem o vídeo. Aí eu estou consertando e tal. E ele só vai derreter cada vez mais, porque eu vou colocar água quente, vou completar o álcool bem aos poucos para ele ir derretendo aos pouquinhos, tá, gente? Não tem mistério algum. Já acelerei mais ainda para vocês verem que eu não fiz nada além disso. Vou acabar de colocar o álcool e a água fervendo, tá? E é isso aí. Ele vai começar a ficar líquido cada vez mais. Vocês podem ver que já está ficando líquido, tá vendo? Ele vai ficar totalmente líquido. Vou pegar até o mix para ajudar a derreter o que está, ó. Já ficou líquido. Isso aí eu vou reservar agora. Reservei. Peguei a bacia maior. Vou colocar 3 colheres de sopa de sal, tá? Sal de cozinha mesmo, que a gente usa para fazer comida. E vou colocar 5 colheres de sopa de açúcar. Está aqui meu açúcar, ó. Vou colocar 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Se você quiser utilizar o açúcar cristal, pode utilizar. Só recomendo que vocês diluam ele em água fervendo antes de tudo. Agora eu vou colocar aí na minha bacia 300 ml de água sanitária, tá? Para servir também como um espessante para o nosso sabão e deixar ele bem alvejante. Como eu coloquei assim, ser tipo homo, então ele vai ficar cheiroso e é bom que ele limpa também. Agora eu enchi a minha bacia com 15 litros de água em temperatura ambiente. Misturei muito bem para dissolver o açúcar e o sal. Misturou, dissolveu. Agora é só fazer isso aqui que eu vou fazer agora, ó. No susto mesmo, tá, gente? Mergulha a tua mistura e vai fazendo isso que eu vou fazer agora, ó. Eu fiz até uma contagem regressiva antes de mergulhar essa nossa mistura, ó. Olha isso. 1, jogou, pegou de novo, joga de novo e vai fazendo assim que transforma em sabão na hora, tá? Olha, já virou sabão. Sem talhar, sem nada. Simples assim. Para quem quer fazer sabão assim, também funciona, tá? Agora eu só vou regular ele um pouquinho para ficar melhor o nosso sabão líquido tipo homo. Agora eu peguei meu mix novamente, estou batendo com o mix porque ficou alguns gruminhos ainda inteiro daquele sabão em barra que a gente tentou fazer. Feito isso, vocês podem ver que ele está com textura de sabão, mas não está muito grosso. O que eu vou fazer é uma dica também importante para vocês. Por isso eu falo para vocês nunca pularem o vídeo, porque eu não enrolo em vídeo, tá? Tudo que eu falo é essencial. Vou colocar mais soda cáustica líquida. Bernardo, mas para que você vai colocar mais soda cáustica líquida no sabão já pronto para engrossagem? No começo da receita eu só utilizei 250 ml de soda cáustica líquida. Sendo que a soda cáustica líquida é 50%. Então eu vou colocar mais 100 ml, tá? De soda cáustica, mas vou colocar aos poucos e sempre observando o que está acontecendo na minha mistura, tá? Estou colocando aos pouquinhos, ó, e sempre misturando. E vocês vão observar que vai começar a engrossar. É assim mesmo, tá? Ele ajuda a engrossar. Só não pode colocar muito, senão dá um efeito rebote. Em vez de engrossar, vai ficar com soda demais e vai ficar leitoso, tá? Então muito cuidado quando vocês forem fazer esse pulinho do gato que eu estou dando para vocês. Vou acabar de adicionar aqui a soda, tá? Só para engrossar o sabão. E vou mostrar para vocês como ele fica a textura. Bom, gente, olha aqui, ó. Já ficou com uma textura ótima. Agora eu estou colocando o Lauril. O Lauril eu estou utilizando 300 ml para dar bastante espuma quando a gente levar na máquina. Agora não tem mistério. Vou mostrar para vocês como está agora e depois de 24 horas. Olha como é que ele ficou na hora que a gente fez, tá vendo? Bem bonito e grosso já. Agora eu vou esperar 24 horas e volto com vocês com o resultado final. Muita gente está esperando esse resultado da live. Após 24 horas, olha isso, gente. Que show! Engrossou ainda mais. Se eu quiser, eu posso colocar mais água aí que vai ficar lindo. Então se você tem um sabão em barra aí, até mesmo um sabão em barra já pronto, que não tenha gordura animal, você pode transformar ele em líquido. Ou se você está fazendo um sabão em barra com óleo novo e não está dando muito certo, transforma ele em líquido que dá super certo, tá, gente? Depois de 24 horas, não talhou, não separou, está maravilhoso. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e comentem, tá, gente? Comentem bastante para ajudar o canal a crescer. Vamos fazer o teste de espuma agora. Aqui eu tenho essa bacia que eu estava levantando. Vou colocar um pouco de água e vou bater até vocês verem a espuma. Gente, todos os ingredientes que eu uso aqui no canal, a gente tem em nosso fornecedor. Vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário fixado, tá? É um grupo de ofertas aqui do canal. Todas as matérias-primas baratinhas e entrega para todo o Brasil. Também tem nosso grupo de sugestões para trocar receitas, conversar lá e tirar dúvidas de sabão com os participantes. Também está o link na descrição. Vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!